Aí pega a visão, essa é pros amigos da loja, véi É o bruxo de Léo Magno, véi, toda a vida Pra ligar! Bele a visão, bele a visão Segui o bravo sorriso De cada um e-se-way, cabelo pratinado Ela me avistou de longe, percebeu que eu sou raro E se eu, eu fico lindo, digo aqui, eu tô bonito Eu tô bonito, eu tô bonito Então, já desce o xereco no meu pé de estendido Eu tô bonito, eu tô bonito Eu tô bonito, eu tô bonito Joga essa xereca no meu pé de estendido Joga essa xereca no meu pé de estendido Joga essa xereca no meu pé de estendido Joga essa xereca, xereca Joga essa xereca no meu pé de estendido Joga essa xereca no meu pé de estendido Joga essa xereca no meu pé de estendido Joga essa xereca, xereca Joga essa xeraca no meu pente estendido Joga essa xeraca, joga essa xeraca Baixa, baixa, joga essa xeraca Joga essa xeraca AL premiação, WS premiação As cara do movimento Joga essa xeraca no meu pente estendido Joga essa xeraca no meu pente estendido Joga essa xeraca no meu pente estendido Joga joga, joga essa xeraca Joga essa xeraca no meu pente estendido Joga essa xeraca no meu pente estendido Joga essa xeraca no meu pente estendido Tá ligado Cirilo? Essa onda aí bela, véi Ela parou o baile, de shortinho curtinho Que novinha louca que é ralar no b differences Sabe que eu sou tria e não sou de me pega Mete essa shereca por cima da minha barra 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 Bate essa xeraca, bate essa xeraca, bate essa xeraca por cima da minha, terrível gosta, no máximo, no máximo Bate essa xeraca por cima da minha, bate essa xeraca por cima da minha, bate essa xeraca por cima da minha, bate essa xeraca por cima O anzinho gosta véi, estúdio, lay out, a braba da sangra assim, a luz do ar gosta, paga gosta véi Bate essa xeraca por cima da minha, bate esse xeraca por cima da minha, bate essa xeraca por cima da minha, bate essa xeraca por cima da minha Bate, 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 bate backlash, batendo mulher Bate, 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 bate sem parar Bate essa xeraca, você bata bem a cá Bate essa xeraca, você bata bem a cá Fui moleque Teu cu